Música 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 Você já está fazendo isso? É 4 meses. Eu vou dar uma coisa que você pode ver, para você acheter para você que você não faça. Se vai acheter para fazer isso. Você já faz tudo mais isso. Você já está fazendo isso? Aí... Aí... Isso é bom! Isso é melhor como você faz! Você não faz tais, fica canta, não me vai. Agora eu não falo muito grande no extrato. Sim, depois eu não falo para aqueles que eu fiz com Thanks Bürger, a partir de assim que eu falo como eu fiz com a mena. Como eu, mesmo te fiz com a mena de pedaço com! kop papie. E bê nou pal we ave mabralon kote la, kote on makina, yon machin ki pal fonte kop la, e kip tal remet mou kop la an papie. Suif video a jiska la fe, e pi wakite komenter ou wadzi nos sofras. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.